A partir do dia 13, próximo final de semana, começam os torneios, tanto da zona rural como da urbana. Como é que vai ser esse torneio, Benê? Como é que vai ser a partir do final de semana? Parece que o calendário já está cheio aí. Então, no começo do ano, Cleito, em fevereiro, primeira semana de fevereiro, todo ano, a autarquia chama todos os dirigentes de todas as associações e clubes para uma reunião onde nós fazemos o calendário anual das festas e dos torneios rurais, porque já é uma tradição, todas as associações rurais e tão urbanas também fazem sua festa. No sábado é a festa com baile e, no domingo, a área esportiva, que são os torneios rurais, que já é para arrecadar recursos, para estarem participando de campeonatos amistosos durante o ano, jogos. E, nesse caso, a autarquia de esporte entra na parte esportiva, colaborando com todas as associações, desde material esportivo, como arbitragem, sonorização na beira do campo. Então, toda essa parte esportiva para estar colaborando e ajudando todos os dirigentes, todas as associações rurais. Nós fizemos, na primeira semana de fevereiro, o calendário. E, agora, já, dia 13 e 14, lá no Juventude, na linha 196, quilômetro 5, norte, aproveitar e convidar todos que estão nos assistindo a irem prestigiar o evento, para estar colaborando com a associação. E, daí, já vem no dia 27 e 28 do Canarim, lá da linha 180, no quilômetro 15, sul. E, em maio, todo final de semana, Cleiton, tem festa, em maio, junho e julho, encerra. E, já iniciamos aí, sim, iniciamos a Copa Integração, que começa dia 21 de julho, a Copa Integração. Então, um mês antes, estaremos reunindo toda a comunidade esportiva, discutir regulamentos, fazer sorteio. E, esse ano, vai ser um grande evento, nós temos, geralmente, na Copa Integração, 40 equipes, são 20 titulares e 20 aspirantes, em todas as linhas, Cleiton, de Rolim de Moura, com equipes, e na área rural, na área rural e na área urbana, com equipes também, aqui da área urbana. E, já estamos licitando toda a arbitragem, licitando o material esportivo, licitando a sonorização, licitando tudo para o dia 21 de julho, darmos aí o pontapé inicial para a Copa Integração.